Começa agora mais um vídeo do quadro Origem do Nome das Bandas. Quer saber se a banda que você gosta já foi citada aqui? Clique no card ao lado ou no primeiro link da descrição que você verá a playlist completa com muitas bandas fodas. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Sepultura, que canta em inglês, mas é uma banda brasileira. Se é que você não sabe, né? Porque vai que... Vai que... Os irmãos Igor e Max Cavaleira queriam chocar a conservadora Belo Horizonte. Ouvindo Dancing On Your Grave no Motorhead, decidiram que sepultura seria um termo apropriado para colocar na banda. E aí, para testar se o nome era realmente incômodo, eles perguntaram para a avó o que ela achava do nome da banda. E a velhinha ficou horrorizada. Sepultura, meu filho! Para não perder a notificação de novos vídeos, é necessário que você ative as notificações tanto no computador, ali na ferramenta ao lado direito. Ativando, você recebe notificações de novos envios. E também no celular, onde você aperta o sininho e assim também será notificado de envios de novos vídeos. É isso, paz, amor, empatia e até o próximo vídeo. Tchau! Música Música